Esse é o cimento queimado raiz, e nesse vídeo você vai aprender como fazer aí na sua casa. É um trabalho bem antigo, mas que tá em alta no momento. Então bora pro vídeo! Como o meu chão é muito irregular, antes eu vou fazer um contrapiso. A medida da massa é 4 partes de areia e 1 parte de cimento. Mexa o cimento e areia ainda secos, e só depois coloque a água. O ponto da massa é esse, bem seca. Eu vou fazer uma pequena área aqui no meu chão, mas antes eu me desço bem. E espalho o cimento seco. O cimento seco vai fazer com que o meu contrapiso tenha uma ótima aderência sobre o concreto que tem embaixo. Vou colocar 4 tacos de madeira pra fazer minhas mestres. Eu mestre do chão mesmo, mas você aí na sua casa tem que tirar o nível e acertar os caimentos do seu contrapiso, tá bom? Primeiro vamos preencher as mestres com a massa. Agora podemos vir espalhando a massa entre as mestres e reguando. Se você já tem um chão com contrapiso resistente e áspero, não precisa fazer essa primeira parte, tá bom? E aí E aí E aí Retire os tacos de madeira e vamos desempenar e deixar como se fosse um reboco, bem certinho. Conforme vamos fazendo o contrapiso, devemos ir levando o cimento queimado junto também. Então vamos fazer a massa. Aqui eu uso cimento puro e é legal você peneirar ele, tá bom? Vamos usar o chapisquinho flex para ter uma maior aderência do cimento no contrapiso. A cada 1 litro de água, você coloca 100ml de chapisquinho. E é só mexer até chegar nesse ponto aqui. Coloque sobre o contrapiso úmido e com a desempenadeira bem retinha, venha espalhando. A aplicação é bem parecida com a massa corrida. Não tem mistério, só tente não deixar marcas de desempenadeira de aço no chão, tá bom? Você também pode fazer esse cimento queimado sob seu reboco. É só amendecer bem que funciona da mesma forma. Deixei secar por 4 dias e ficou assim. Ainda não está totalmente seco, ele vai branquear mais um pouco. Para dar um charme a mais, eu dividi o cimento queimado com fitas. Usando uma tinta piso eu vou pintar. Agora retira as fitas e se você quiser deixar assim não tem problema, fica muito resistente. Porém, se quiser um alto brilho, eu indico o verniz Wood Wood PU. Ele é próprio para trabalhos no chão. Ele é próprio para trabalhos no chão. E com apenas uma de mão, esse é o resultado. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri